Foi uma colisão frontal que tirou a vida do Rodrigo Guimarães nesta segunda-feira, 16 de setembro, na BR-158, próximo à passarela do Trevo da Thaís, em Pato Branco. O acidente ocorreu 5h45. Rodrigo estava nesta moto de Pato Branco e colidiu contra a estrada de Chapecó. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para os devidos procedimentos. O corpo foi recolhido pelo IML de Pato Branco.